Pessoal, quer prontinho já? Isso aqui tudo é prontinho. Eu não sei Jorge, você que tenta lá. Tô filmando, tá? Olha só. Acabamos de ir na feirinha aqui, mas já tava acabando. Foi 3 dólares o bastão? 3,50 empanada, só de carne com purê de batata. Que diferença. Tem um pouquinho de pimenta. Tem um pouquinho de pimenta. E ele também comprou alho lá. O alho tava 1 dólar na cabeça. Comprou quantas cabeças? 5 cabeças de alho. Temos um pouquinho de pimenta. Aqui é uma feirinha de produtores. Todas coisas a gente tão movendo. Tem um monte de coisas também. Tão vendendo muito milho, tem batata, alho, cebola. Cebola, cebolinha. Olha a floricultura que fofo, olha. Aí, Lenha, você já comprou lenha? É boa? Ou não? A gente gosta de comprar lenha. Ó, um alcinho aí, ó, pra ligar na hora. Quer comprar lenha agora? Não.